Na entrevista que vai começar agora, pra falar dos seis meses do conflito entre Israel e Hamas, agora no domingo, dia 7 de abril, foi no dia 7 de outubro que aconteceram os atentados terroristas e a partir daí a guerra que até hoje não se resolveu, muito longe disso, aliás. Nós convidamos pra conversar com vocês a colaboradora do Instituto Brasil-Israel e doutora em Relações Internacionais e Questões do Oriente Médio, Karina Calandrine. Bom dia pra senhora. Bom dia, obrigada pelo convite. Karina, nós vamos completar seis meses, há pouco nós noticiamos aqui uma conversa telefônica entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que teria sido tensa e longa, segundo o relato da Casa Branca, em que o governo americano cobrou mais proteção aos civis na faixa de Gaza, ou proteção aos civis na faixa de Gaza, depois da morte daqueles sete integrantes de uma ONG que distribuía alimentos na região. No fim de semana, houve manifestações intensas contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, 100 mil pessoas no sábado e no domingo, em frente ao parlamento israelense. Qual é o cenário que a senhora vislumbra para o curto prazo? Alguma possibilidade de que algo aconteça no sentido de preservação de vidas, tanto dos reféns israelenses que são mantidos sequestrados pelos terroristas do Hamas, quanto de inocentes que vivem na faixa de Gaza? Obrigada pela pergunta. O que eu posso analisar nesse sentido do curto prazo é que pouco provável que haja uma mudança no comportamento do governo israelense e do grupo terrorista Hamas. Isso porque foi aprovado recentemente uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, clamando e exigindo um cessar-fogo, incluindo o retorno dos reféns que estão na faixa de Gaza a Israel. E nesse sentido, os dois lados, tanto o Hamas quanto o Israel, negaram esse cessar-fogo. Isso tem tensionado ainda mais a situação e colocado principalmente o governo israelense, que novamente é um governo de um Estado soberano, diferente do grupo Hamas, que é um grupo terrorista, numa pressão muito grande. Então, o governo israelense tem sofrido uma pressão interna dos cidadãos de Israel, que estão se manifestando, estão cada vez mais insatisfeitos com a atuação do governo na guerra, e uma pressão internacional muito grande. Até os Estados Unidos, que são os maiores aliados de Israel no cenário internacional, têm sido cada vez mais críticos à postura de Israel na guerra. Além disso, outros aliados, como países europeus, também se mostraram bastante críticos. Então, isso vai isolando Israel no cenário internacional e a pressão só aumenta. O problema, em toda essa equação que faz com que o cessar-fogo não pareça tão próximo, é a situação política israelense. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele busca permanecer no poder enquanto primeiro-ministro. E é sabido que, a partir do momento que a guerra entrar numa situação de cessar-fogo, mesmo que seja temporária, isso pode levar a uma queda do governo. Então, ele pode sair do cargo, visto que a popularidade dele está muito em baixa e os próprios cidadãos israelenses já estão pedindo novas eleições. Nesse sentido, para a preservação da sua situação favorável enquanto primeiro-ministro, ele busca um prolongamento da guerra. Ele busca, então, manter essa situação, porque enquanto a guerra acontece, é pouco provável que o governo se dissolva. Outros membros da coalizão também têm essa intenção de permanecer no conflito, no sentido de manter a sua posição dentro do governo. Nesse sentido, é difícil pensar no curto prazo um cessar-fogo, infelizmente, porque a situação humanitária, tanto para os reféns quanto para a população civil em Gaza, já passa de uma situação aceitável. Há muito tempo já passou desse ponto. Karina, você descreveu muito bem, na minha opinião, essa evolução da popularidade de Benjamin Netanyahu desde o 7 de outubro, como lembrou o Colombo até agora. No momento de crise política, de crise interna, a guerra foi até vista com bons olhos por ele, porque criou-se aquele sentimentalismo de nacionalismo, de alguém que precisasse representar Israel e proteger o povo contra o Hamas. Isso se deteriorou muito ao longo dos anos, as manifestações vêm aumentando. A população quer o resgate dos reféns, urgentemente pede por um cessar-fogo. Você citou a possibilidade de novas eleições, e isso há até políticos já defendendo, se não me engano, o Benny Gantz, que é de oposição a Benjamin Netanyahu e é membro do Comitê de Guerra, vem pedindo novas eleições em setembro. Isso realmente pode acontecer? Com o apoio popular, Netanyahu pode sair de cena agora? Seria o momento? Sim, as eleições têm se tornado um ponto quase de consenso na sociedade israelense, isso em diferentes perspectivas políticas, em eleitores de esquerda, de direita, de centro, porque a situação tem se tornado insustentável. A opinião pública israelense chega à conclusão de que o governo não tem atuado de uma maneira satisfatória no conflito, principalmente no que tange à situação dos reféns. A sensação que há é que o governo não fez o suficiente para o resgate desses reféns. Então a situação da guerra e os objetivos da guerra, que não parecem ser muito claros, não parecem ser muito, de fato, objetivos para essa guerra, acabam, então, causando um desconforto muito grande na opinião pública israelense. Nesse sentido, a oposição tem trabalhado para, a oposição no parlamento tem trabalhado para novas eleições e até mesmo o líder do partido, o Benny Gantz, que era antes da oposição e agora está no gabinete de guerra por conta da situação calamitosa, também tem se colocado a favor das eleições e é a principal figura para ocupar o posto de primeiro-ministro com a queda do atual governo. Então é possível, sim, a pressão tem aumentado muito. Ainda há uma divergência em parte da população israelense se essas eleições deveriam acontecer agora ou esperar o fim da guerra, mas a situação é que já tem se mostrado que quanto esse governo estiver no poder, a guerra não vai acabar. Então é necessário trocar o governo, inclusive os Estados Unidos têm pressionado a isso, já é discutido entre as lideranças ocidentais, que são aliadas de Israel, que esse governo não é mais capacitado para enfrentar essa situação de guerra. Então, nesse sentido, as eleições podem acontecer e elas têm sido pressionadas cada vez mais. A questão é que no sistema parlamentarista, que é o sistema israelense, só há duas possibilidades para essas eleições serem convocadas. Ou se o governo perder maioria no parlamento, ou se uma moção de desconfiança for aprovada também por maioria do parlamento. A questão é que o governo atual tem maioria, e há um interesse dessa coalizão em permanecer no poder. Então é difícil vislumbrar como que seria essa queda do governo, visto os números. Karina, Amanda Klein quer te fazer uma pergunta também. Amanda. Bom dia, Karina. Prazer em falar com você. Karina, além dessa pressão interna, aumentou muito a pressão internacional, notadamente do principal aliado de Israel, que são os Estados Unidos. Ontem houve uma conversa descrita como muito dura do presidente Joe Biden com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu por telefone, e parece ser o pronunciamento, o posicionamento mais duro dos Estados Unidos desde o começo da guerra. Há uma nota da Casa Branca em que ele diz aqui que Israel precisa se preocupar com o prejuízo às vidas humanas, ao sofrimento humanitário e também à segurança dos auxiliares, enfim, de ajuda, como o que aconteceu com essa ONG aí que foi alvejada por um bombardeio israelense. E que a questão, a futura posição dos Estados Unidos em relação à Gaza está diretamente ligada a Israel atender a esses anseios dos Estados Unidos. Como você vê essa mudança, essa inflexão na política norte-americana, que efeito pode ter sobre o futuro da guerra? Muito obrigada pela pergunta. Eu acredito que essa mudança na posição dos Estados Unidos vem de uma pressão internacional mais ampla e também de uma pressão interna da população americana. Temos que lembrar que este é um ano eleitoral nos Estados Unidos. Então, o presidente Joe Biden está sob muita pressão visando uma reeleição e o seu principal adversário é Donald Trump, o ex-presidente. Nesse sentido, até mesmo Donald Trump tem proferido algumas falas bastante críticas à política israelense. Então, nem é uma questão de divisão entre os dois candidatos de um apoio irrestrito à ação do governo de Israel ou não. Então, de geral, a população dos Estados Unidos tem pressionado o governo para ser crítico à ação de Israel na guerra, principalmente considerando a questão humanitária. Então, nesse sentido, essa mudança é decorrente desses dois fatores, dessa pressão interna e também da pressão externa. Os Estados Unidos, como grande aliado de Israel, é cobrado na comunidade internacional a pressionar Israel a se posicionar de forma diferente, a aceitar o cessar-fogo, a ter um cuidado maior na questão humanitária, permitir corredores humanitários, algo que tem sido muito difícil. Há uma resistência muito grande nessa situação, porque o governo de Israel, o governo de Benjamin Netanyahu, decidiu que seu objetivo é destruir o Hamas e não se sabe ainda como isso será realizado. Isso tem causado uma destruição muito grande, tanto territorial, a faixa de Gaza, ela passou por uma destruição material ainda imensurável, e a perda de vidas humanas, que tem sido cada vez maior. Então, nesse sentido, os Estados Unidos mudam sua posição, o que é muito preocupante para Israel, porque depende dessa aliança com os Estados Unidos. Israel não pode se dar ao luxo de se isolar no sistema internacional, ele precisa de aliados. Então, e os Estados Unidos são essenciais. Nesse sentido, o governo de Netanyahu, ele tem sido criticado, inclusive internamente, por isso. Fez com que os Estados Unidos tomassem uma posição muito crítica a Israel, que mesmo em governos anteriores, que eram mais críticos, como o próprio governo Obama, nunca tinha chegado a esse ponto. Então, é uma situação muito preocupante, que aumenta as pressões do governo Netanyahu. O que o governo Netanyahu precisa decidir? Qual é a prioridade? O futuro do Estado de Israel, ou o seu próprio interesse político de se manter no poder? Não parece claro ainda qual é o principal interesse, pendendo mais para um interesse próprio, de se manter no poder. Vilela? Karina, bom dia. Karina, na sua visão, qual será o saldo político dessa guerra? Ao longo desses seis meses, nos parece, talvez, que Israel não está conseguindo o seu intento de proteger, de blindar o seu território de eventuais novas investidas terroristas. E o Hamas também, me parece, muito longe de conseguir um predomínio das suas forças, dos seus interesses no Oriente Médio. Então, na sua visão, qual será, qual poderá ser o saldo final do ponto de vista político? Quem será o vencedor e quais as consequências políticas dessa guerra na região? Me parece que o grande vencedor dessa guerra está sendo o Irã. Isso porque o Irã, ele financia esses grupos, como o Hamas e o Hezbollah, para que esses grupos lutem uma guerra que o Irã não quer lutar. Então, para o Irã é muito vantajoso, porque ele financia esses grupos, esses grupos enfrentam o inimigo, que é Israel, e o Irã se abstém dessa guerra mais direta. Então, não são os soldados iranianos que estão indo para o fronte de batalha, são os terroristas do Hamas ou do Hezbollah. Nesse sentido, o Irã tem se mostrado uma grande potência no Oriente Médio, um inimigo implacável de Israel, e que agora pode aumentar as tensões, visto o último ataque de Israel, que não foi declarado por Israel, mas algumas fontes indicaram que teria sido orquestrado por Israel. o ataque à embaixada iraniana na Síria, e que o Irã já pontuou que pretende agir em relação a isso, se vingar, inclusive, o termo utilizado. Então, nesse sentido, a guerra saiu do foco somente da faixa de Gaza, de Israel e Hamas. Ela atingiu um âmbito regional muito importante e um âmbito internacional, com a atuação dos Estados Unidos, da Rússia, e até mesmo posicionamentos da China, por exemplo, no Conselho de Segurança e outros órgãos internacionais. Então, é uma guerra de proporções regionais e globais muito importante. Nesse sentido, Israel, o governo israelense, principalmente, é um perdedor dessa guerra. Já teria perdido a guerra, talvez não do ponto de vista militar, mas do ponto de vista político. Isso pela queda de popularidade, que estávamos falando antes. O governo Netanyahu nunca esteve com... E Netanyahu já esteve no lugar de primeiro-ministro por muitos anos. É o primeiro-ministro mais longevo da história de Israel. E nunca teve uma popularidade tão baixa. Sempre foi uma figura conhecida por se importar por questões de segurança. Foi eleito sempre com esse discurso de proteger os cidadãos de Israel. E não só não conseguiu evitar o ataque de 7 de outubro, como também tem perpetuado essa guerra. Então, mortes de soldados jovens têm acontecido cada vez mais. Os reféns que ainda estão na faixa de Gaza. Então, isso tem prejudicado muito o cenário. Então, no sentido político, o governo de Israel é o principal perdedor. Não sabemos o que será no futuro da carreira política de Netanyahu. Se ele vai conseguir se manter na carreira política ou não conseguirá deixar um legado positivo para a sua trajetória. Conversamos com a doutora em relações internacionais, questões do Oriente Médio, Karina Calandrin. Muito obrigado pela entrevista e boa sexta-feira. Muito obrigada. Boa sexta-feira.